Fala galera, tudo beleza? Estamos saindo aqui agora da Gasparoto, agora é... deixa eu ver a hora daqui... 2h35, 14h35, hoje é dia 26 de março, vocês vão acompanhar comigo aí, beleza? Um trecho da estrada aí, Gasparoto aqui de Rondonópolis, bora lá então? Vamos lá irmão, até mais... Foi feita a instalação de climatizadores aqui na Gasparoto, e esse é o primeiro carro que ficou pronto a instalação. Nesse momento eu vou passar ali no alto do Locatelli, pra nós estar abastecendo. Bora lá! Fala! 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 Tchau, tchau. 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 Galera, acabamos de abastecer o busão e agora vamos em bicada aí pro lado do Alto Garças. Vamos que vamos aí. Tchau. 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 Muito trânsito aqui nesse lugar até sair lá no Trevão. É esse trânsito aqui, todo dia, essa muvuca. Tchau. Tchau. Estamos passando agora de frente da Scania. E aí, velho, eu tinha desligado a câmera porque tava muito com gestionamento. É legal aí que eles ficarem olhando fila de carro parado e puxando fila, né? Tchau. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 que moram no Alto Garças internet fixa no Alto Garças é Global Telecom essa é a melhor internet de Alto Garças o pessoal lá Josimar Amanda eles estão lá com uma uma promoção de indicação top vai lá, confira os orçamentos Global Telecom essa eu indico graças a Global Telecom vocês estão vendo esse vídeo beleza galera internet patrocinada aqui no canal Josimar Leal Global Telecom essa eu uso essa eu indico essa eu confio essa é a melhor de Alto Garças beleza abraço Josimar e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.